Salve, salve galerinha, aí ó, Jeep Compass finalizada, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, a gente vai montar um som nesse carro aí, tudo sub-JBL, pessoal montamos o som aí, a preta né, e eu vou mostrar pra vocês aí como que ficou o resultado, certo? Acompanha o vídeo aí. É isso aí pessoal, som finalizado, vou mostrar aqui pra vocês ó, dois sub-JBL, caixa dutada com dois dutos, é isso aí, a gente escondeu o módulo aqui embaixo e o mega capacitor também, pra não ficar aparente né, ainda assim dá pro cliente usar esse espaço aqui pra guardar coisas, a gente fez um plug na caixa pessoal, se um dia o cliente for viajar, não quiser a caixa, ele só despluga, e assim fica melhor. Então vou mostrar aqui pra vocês, como que ficou legal, essas portas traseiras que eu falei pra vocês, já colocaram aqueles kit 3 vias da Focal, e nos dianteiros também. Pessoal lembrando, kit 2 vias, kit 3 vias, ele vem o divisor de frequência, vem os falantes, e vem esses par de tweeter, esse tweeter da Focal pessoal, é muito bom. É isso aí ó, o cliente pediu pra colocar aqui dentro, mas não coube, então ele falou que poderia colocar aqui, até mesmo aqui o agudo vai ficar melhor né pessoal, vai bater diretamente aqui, pra quem tá na frente. É isso aí pessoal, ao ligar o carro, é isso aí, eu vou desligar ele, abrir a porta e fechar. Vou ligar o carro, é isso aí ó, pessoal, aqui ó, sistema de áudio não disponível. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, esse Jeep Compass aqui, ele vem 4 falantes 6x9 original. A partir do momento que você tira os 4 e liga módulo, ele acontece isso. Outra coisa que tá acontecendo pessoal, quando você engata a ré desse carro, ele apita, porém ele não apita naqueles visorzinhos de sensor ali, apita nos falantes originais de porta. Porém como o cliente tirou todo o sistema de som original do carro, não tá mais apitando ó. Mesmo apertando aqui, não apertando ó, ele não apita mais, e nem colocando na D, que ele tem câmera frontal e sensor frontal. Então o cliente perdeu essas opções aí. E o GPS pessoal, acabou perdendo também. Mas assim, o cliente falou que não liga, a gente tirou os falantes originais sem cortar eles. Então quando ele for vender o carro, ele consegue voltar os originais, e aí volta tudo ao original. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês ó, colocamos o regulador de grave aqui também, que é esse da luzinha verde. Vamos entrar aqui pra vocês verem. Então é isso pessoal, vamos lá. É isso aí pessoal, aqui eu abaixei um pouco o grave, aqui eu vou aumentar o grave ó. É isso aí pessoal. São um das Jeep Compass finalizado. Tremendo até a lada pessoal, olha que da hora. É isso aí, ficou forte o som aí pessoal. Tremendo até a lada pessoal. Tremendo até a lada pessoal. I've been all around the world Trying to contain your soul Suffocating the highway And always hesitating Cryptonite is lying So my heart is fired Heart of fire Set my heart out of fire Yeah With crimson secrets And won't bear it But you can't stay still Don't stop that day Don't save your skin And taste the within And taste the within And taste the within And taste the inside I'm going to break my sleep While you and me repeat This bittersweet heat You're suffocating my Highway And always hesitating Cryptonite desire Set my heart out of fire Heart of fire Set my heart out of fire Set my heart out of fire So 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 E é isso aí pessoal, projeto finalizado, pessoal o cliente ficou super satisfeito, ficou um som de uma excelente qualidade, tanto de voz, de grave, pessoal ficou show de bola, apesar do cliente ter perdido algumas funções do carro como a gente já havia explicado para ele, ficou show de bola, vamos ouvir aí a versão do cliente agora o que ele achou do som. Então é isso pessoal, estamos aqui com o Marcelo, como vocês viram aí nos vídeos anteriores a gente foi buscar o Jeep Compass dele, fizemos um projetinho a edição, recentemente colocamos também o módulo de retrovisor, então ele vai dar palavrinha aí, o que ele achou do serviço? Fala um pouquinho para a gente Marcelo. Eu estava dando uma olhada ali, a qualidade depois dos focais ali que colocou, mais o JBL, nossa ficou absurdo o som, excelente, qualidade absurda. Pessoal, como eu falei para vocês, ele já vem acompanhando esse som aí bem de antes, no Elantra, na Tracker, mas no Jeep Compass ficou demais pessoal, qualidade excelente. Então é isso aí, você quer fazer esse serviço no seu carro, qualquer orçamento, só chamar a gente e é isso aí, 5% para quem vem pelo canal, tamo junto.